1 Samuel capítulo 13, versículo de número 19, aleluia, diz assim o texto, em toda a terra de Israel não se achava nem um ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice, o custo era de dois terços de ciclo pela relha e enxada, e de um terço de ciclo para afiar o machado e aguilhões, assim no dia da peleja não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saúl e com Jônatas, só Saúl e seus filhos Jônatas as tinham, ora, uma guarnição dos filisteus tinha saído para o desfiladeiro de Mikmas, amém irmãos? Até aqui está bom? Senhor obrigado pela tua palavra, louvamos e engrandecemos o teu nome, e que teu nome seja glorificado aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém irmãos? Louvado seja Deus, essa palavra, na realidade, eu tenho um negócio com Deus, que Deus me dá uma palavra por mês, todo mês o Senhor me dá uma revelação sobre uma palavra, e aí eu vou escrevendo, vou escrevendo, passo aí uns oito, dez dias do mês escrevendo essa palavra, e eu libero sempre essa palavra no café de pastores lá em Itajaí, e depois eu vou diluindo ela para a igreja durante o mês inteiro, porque numa reunião só você não consegue liberar tudo, só que o fato interessante é que Deus me deu essa palavra esses dias agora, semana passada, e o café é só daqui a duas semanas, mas eu estou tão agoniado para falar dela, estou tão carregado dela, que eu disse, não, eu vou liberar é hoje, amém? Louvado seja Deus, então essa é uma das poucas vezes, porque a gente sempre libera no café, por quê? Porque de lado o café parece que expande, cada pastor pega aquilo, né, e aplica no seu contexto, no seu contexto de ministério, no seu contexto de cidade, no seu contexto de vida, e nós vamos entendendo, e irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é que o tempo de circunstância muda, a qualquer minuto, amém? Muda, é ou não é? Às vezes você acorda, você pensa assim, cara, hoje eu não estou bem, às vezes você até acha que você é meio bipolar, tem dia que você acorda melhor, tem dia que você acorda pior, tem dia que você acorda mais no céu e mais na terra, mas isso não é problema nenhum, porque nós temos as duas naturezas, nós temos a natureza do céu, e temos a natureza da terra, amém irmãos? É normal, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você acorda no céu, e tem dia que você acorda na terra, Deus formou você do pó e soprou em você o seu espírito, amém? Então isso é muito comum, porque Deus formou o homem do pó da terra, formou, mas não criou, Deus criou o homem nele, a Bíblia diz que Deus elegeu o homem nele, Efésios 1,4 diz que você foi eleito em Deus, mas ele te formou do pó, então aí dentro tem pó e tem glória, quando você acorda de manhã, você decide quem vai governar, se é o pó ou se é a glória, se é o céu ou se é a terra, e a medida, dependendo das circunstâncias, as próprias circunstâncias, elas vão dando destino para você, e está errado, porque as circunstâncias já descobriram que nós, os crentes, muitas vezes não acreditamos mais no que a palavra de Deus diz para nós, a gente acredita que Deus fez com Adão, fez com Abraão, fez com Moisés, fez com tantos, mas chega nos nossos dias, a gente parece que a credibilidade da palavra se perdeu, por que a credibilidade da palavra se perdeu em alguns lugares? Porque alguns ministros da palavra, não andaram de acordo com aquilo que ensinavam, e aí na cabeça do povo, a palavra de Deus foi perdendo a credibilidade, mas a palavra de Deus é a mesma, amém irmãos? Amém? Por isso, nesses dias, o Senhor tem levantado ministros de credibilidade, pessoas que estão fazendo e estão vivendo, estão ensinando, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que Jesus ensinava, fazia e ensinava, quando Lucas escreve a Teófilo, ele diz, ó Teófilo, eu vou passar a dizer tudo o que Jesus fazia e ensinava, ou seja, Jesus não só ensinava, ele fazia, amém? Porque as pessoas gravam mais o que fazemos do que o que falamos, então por isso que é muito importante a gente estar perto, não só da palavra que a pessoa está dizendo, mas da pessoa, para ver o movimento dela em Deus, e esse papo irmão, olha não, olha para mim não, olha para Jesus, porque eu sou falho, não, isso não funciona mais, a gente tem que mudar esse vocabulário, tem que olhar sim para o ministro, tem que olhar para a igreja, tem que olhar de onde você está recebendo as revelações, amém? Amém irmãos? Amém? Teve um, tem um irmão lá na igreja, o Felipe Vilela, que ele faz uma coisa interessante, ele manda todo mundo estender a mão, estenda a mão comigo aí, estende, agora esfrega uma na outra, isso, agora coloca nas suas bochechas, um monte de gente botou no pescoço, viu? Eu falei bochecha, vai botar no pescoço, e você sempre repete o que os outros fazem, não o que os outros dizem, alô? Por isso nós precisamos que o senhor estabeleça ministro, segundo o seu coração, amém? Ferreiros, ferreiros, e em Israel a Bíblia diz que não havia ferreiros, porque os filisteus começaram a levar, começaram a, eles começaram mesmo a sequestrar os ferreiros, de muitas nações e levar para a Filistia, e eles começaram a, pode ver que você vê aqui que em Israel não tinha espada para lutar, só tinha duas espadas, de Jônatas e a de Saúl, e o pior não é só a falta da espada, o pior é ainda, sem contar a falta da espada, ainda contar que as poucas espadas que tem, estão na mão de líderes desviados, isso é terrível, e às vezes não está nem desviado de Deus, está desviado do propósito de Deus, porque nós padecemos hoje, não é porque os líderes estão desviados, estão no pecado, não é só isso, porque nós também somos líderes, e nós vamos ser medidos por tudo que denunciamos, amém irmãos? Tudo que você denuncia, Deus vai fazer você passar, essa é a hora que diz, aleluia, obrigado Jesus, você vai ser provado por tudo que denuncia, você vai ser provado por tudo que você vê nos outros, Deus vai fazer você viver exatamente o que você vê nos outros, e critica e denuncia, aleluia, que venha lotoro, aleluia, então querido, nós não podemos estar sendo medidos pelas circunstâncias, porque na sua volta, a qualquer momento as circunstâncias mudam, e aí a gente vai perdendo, o foco, porque a gente se move pelas circunstâncias, e as circunstâncias parece que já descobriram, que a gente perdeu a credibilidade, quando você fala de político, hoje alguém diz, ah, político é tudo ladrão, quando fala de pastor, e pastor só quer dinheiro, por quê? porque a gente está carregando uma fama, por causa de algumas pessoas, foi liberada uma fama sobre a nossa nação, mas ainda tem homens sim, tem mulheres, que estão carregando um encargo irmãos, amém, que ainda que precisam de recursos, que precisam de dinheiro para fazer as coisas, mas o seu objetivo não é esse, aleluia, eles não estão construindo uma torre, estão edificando um altar, não estão construindo algo pessoal, mas algo coletivo, numa pluralidade com outros ministérios, e nós precisamos entender isso, eu já tenho testemunho de Cristo em mim, mas eu preciso da linguagem de Cristo, eu preciso do vocabulário do céu, pá, pastor, mas a igreja, tem que ser como a igreja de apocalipse, irmãos, a nossa referência de igreja, é a igreja primitiva, mas os nossos dias de igreja, é a igreja de apocalipse, a igreja primitiva, é a nossa referência, toda vez que a gente quer se mover como igreja, a gente tem que pensar na igreja primitiva, só que hoje nós estamos em apocalipse, e a igreja de apocalipse, ela precisa de coisas, que a igreja primitiva não precisa, a igreja de apocalipse precisa de colírio para os olhos, para que ela veja, ela precisa de ouro puro, para que realmente ela seja rica, e ela precisa também irmãos, de vestes brancas para tampar a vergonha da sua nudez, então nós podemos ter uma referência, mas os nossos dias são diferentes da nossa referência, então nós nunca vamos voltar a ser como a igreja primitiva, amém? nós já tivemos a igreja primitiva, já tivemos a igreja de Roma, já tivemos a igreja da reforma, só que agora nós estamos na igreja de apocalipse, nós precisamos olhar para a glória, para tudo, para o mover inteiro, nós precisamos ver tudo o que está acontecendo, é como jogar xadrez, quando você vai jogar xadrez, você não pode só olhar para as peças, você tem que olhar para o tabuleiro inteiro, porque cada peça tem uma forma de se mover, uma corre pulando, a outra corre em paralelo, diagonal, todas para proteger o rei, então não adianta, nós temos que respeitar os movimentos, cada um se movimenta, amém? eu tenho que praticar a justiça, amém? eu tenho que praticar a justiça, quer uso eterno, quer uso e tatuagem, amém? a minha prática é uma prática de justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça, não se luta guerra nova com arma velha, nós estamos num lugar agora, que nós precisamos das armas diferentes, mas Deus não vai mover, a oração, o jejum é tudo a mesma, os princípios não mudam irmãos, oração, jejum, meditação da palavra, renúncia, isso não vai mudar nunca, isso, eu não preciso nem fazer curso para isso meu Deus, são coisas que não mudam, agora nós estamos vivendo uma cultura marxista, que está invadindo as nossas igrejas, e não se vence só essa cultura, só com oração e jejum, nós precisamos que o povo entenda, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento, nós precisamos preparar o povo para as novas guerras, nós precisamos, amém irmãos, se não as pessoas vão correr de igreja em igreja, tem pessoas que estão com a Bíblia cheia de envelope, fazendo campanha e tudo quanto é igreja, para sair do caos, e não sabe lidar com o caos, por quê? porque não são treinadas, não são treinadas não, a gente diz, oh Deus vai te dar, Deus vai te usar, e o cara leu a Bíblia, conhece alguns versículos, fala alguns idiomas em língua estranha, e aí ele sai, diz, Deus está me usando, mas ele não tem o conhecimento, que ele é necessário para esses dias, amém? nós precisamos do fogo e da glória sim, mas nós precisamos conhecer com quem estamos lutando, nós precisamos saber que esses dias são dias terríveis, por isso que você lê na Bíblia, os dias de Abraão, os dias de Ló, os dias de Noé, eram dias de transição, são homens que transicionaram a igreja de um lugar para outro, não mudaram, Davi, Davi chega com a arca em Jerusalém, imagina, Davi chega com a arca, qual era a coisa a se fazer? É colocar a arca no tabernáculo, Davi constrói uma tenda, ele vai contra todo o programa, contra todo o sistema, e diz, vamos botar na tenda, fica imaginando, todo mundo pensando, não Davi, a arca tem que ser colocada no tabernáculo, eu sei gente, mas Deus falou que é na tenda, eu vou fazer uma tenda para Deus, você tem consciência disso? Não, você já viu uma tenda como é que é? Não, o que é que você vai fazer na tenda? Vou dar uma chapadinha, vou orar, tá, mas nós temos uma forma de fazer, é, mas, não está funcionando, não é mais assim que Deus quer, as chuvas baixaram, a arca não é mais relevante, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, esses dias são dias que os ferreiros precisam se apresentar, ferreiros precisam se apresentar, eu não sei quanto a você, mas eu vejo uma revolução silenciosa, dentro das pessoas, não é algo assim que parece que você pode tocar, parece que não tem nada para ver, não sei o que que é, é uma coisa, oh meu Deus, mas, tem uma revolução silenciosa, no interior das pessoas, você conversa com pessoas, você vê, quem está percebendo isso irmão? Você está percebendo que tem um mistério, a gente diz, é mistério, mas Deus não é Deus mistério, Ele é Deus de revelação, e Deus vai revelar, Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, são para nós, e para nossos filhos, para sempre, para que compramos, todas as palavras desta lei, o problema é que a gente fica cavucando coisa, que Deus não quer revelar para esses dias, e a gente já tem revelações, Deus te dá revelação, revela a ação dele, diz, Luiz, eu vou fazer isso, para que Deus fala isso para mim, eu vou fazer isso, para mim não ficar de fora, revelação, não é estratégia, é por isso que, é muito difícil, uma estratégia, passar de uma geração, para outra, porque os filhos, só herdam revelação, não estratégia, por isso que as estratégias, que chegam na nossa nação, elas duram no máximo, 5, 6, 10 anos, e depois ela dilui, no meio do corpo, quando começa, começa com o fogo inteiro, mas depois vai diluindo, por quê? porque era uma estratégia do diabo, não, claro que não, era uma bênção de Deus, só que ela era para aquele momento, a revelação, é o que você vai deixar, para os seus filhos, biológicos e espirituais, revelação é para os seus filhos, o que você está recebendo agora, está edificando, seus filhos vão caminhar, em uma velocidade maior, do que você nesse lugar, aleluia, eles vão, e vai ter dias na sua vida, que você vai ter, vai ter que ter uma crise de humildade, para perguntar para os seus filhos, como é que se faz, mas eu sou seu pai rapaz, é, mas se os pais, não converterem o coração, dos filhos, os filhos, converterão o coração, dos pais, sabe, entenda isso, recebe no seu espírito, e não tem problema nenhum, com isso, algumas vezes, o pai parou, Jesus parou na frente do pai, para fazer algumas coisas, pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves, Deus deixa a gente participar, você não participa, porque não quer, Deus um dia, ficou com raiva do povo, irmão, Deus disse, vou matar esse povo, não quero mais, Moisés pulou na frente, disse, não senhor, te arrepende, do que tu disseste, Deus, está em Êxodo 31, te arrepende agora senhor, e Moisés começa a pregar, para Deus, abre as escrituras, e diz, Deus, lembra que tu disseste, Senhor, lembra da tua aliança, Senhor, lembra, o que esse povo vai dizer agora, que o Senhor tirou eles de lá, para matar aqui, e eu fico imaginando, Deus andando de um lado, para o outro na eternidade, dizendo, é verdade Moisés, eu não tinha pensado nisso, puxa vida Moisés, se você não fala, o que mais me impressiona no Senhor, é essa capacidade, que ele tem, de se reduzir a nós, um Deus, que se faz carne, vem habitar entre nós, para sentir o que sentimos, oh meu Deus, diga para alguém, que está do seu lado, não é pecado ser homem, não é pecado ser gente, o Deus que você adora, se fez gente, para conhecer você melhor, não é pecado, o maior desafio de Jesus, foi ser homem, não foi ser Deus, porque que a gente, quer brincar de ser Deus, se Deus, se fez homem, ele se fez, o filho do homem, para que eu pudesse, ser o filho de Deus, o que mais me impressiona, em Deus, é a capacidade, que ele tem, de se reduzir, coisa que muitos líderes, não sabem fazer, se reduzir, sem perder, a sua autoridade, sem perder, a sua glória, se reduzir, aonde o homem está, só para estar junto, o Deus conosco, é assim, a religião, não pode entender isso, porque ela não conhece, o Deus conosco, deixa Deus, ser Deus na igreja, e ele fala, Moisés diz, Senhor te arrepende, tem o pior, que está escrito na Bíblia, então Deus se arrependeu, do que havia dito, isso eu fico impressionado, eu digo, apaga isso aqui, para não envergonhar Deus, por favor, eu leio isso na Bíblia, eu digo, não, meu Deus, quem foi que fez, uma barbaridade dessa, conversa com Deus, Moisés fala com Deus, e Deus diz, é verdade Moisés, eu não vou fazer isso não, é verdade, mas também eu não vou, vou mandar um anjo, Moisés diz, não, nós não queremos não, se o Senhor não for, nós também não vamos, a capacidade que Moisés tinha, de entrar em Deus, de conversar, de igual para igual, sem ofender a sua glória, o que é mais difícil, é ferir a rocha, ou discutir com Deus, Moisés discutiu com Deus, ele podia ser fulminado, mas ele, ele perdeu, porque feriu a rocha, sabe o que Deus estava dizendo, poxa, eu ando tão perto de você, a gente conversa tanto, você sabe o que eu peço, e você sabe o que eu sinto, você vai fazer uma coisa, que eu não pedi, você não pode, por isso que é aquele, que muito dado, muito exigido, por isso que um crente, um crente que está começando, na sua ignorância, faz coisas, na sua meninice, Deus é relevante com eles, Deus releva isso, mas um crente, que conversa com Deus, face a face, não pode mais fazer, baderna na igreja, irmão, um homem que está diante de pessoas, ele não pode mais fazer, o que ele quer na igreja, ele tem que ouvir a Deus, e todo mundo, cala a boca, Deus falou, e eu vou fazer, se Deus falou, faça, o problema é que nós queremos andar, na intimidade com Deus, e nós somos pegos, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nós não somos pegos, falta ferreiros, na nossa nação, estamos indo amolar a espada, tem que atravessar, a fronteira do espírito, para amolar a espada, na alma, está faltando espada, no nosso meio, e as espadas que tem, muitas vezes, elas estão na mão, de pessoas, que estão desqualificadas, no momento, para estar com a espada, na mão, estão tão desqualificadas, que quando Davi, vai derrubar o gigante, Deus disse, é melhor você usar, a espada do ímpio, do que a espada de Saul, é melhor você, arrancar a cabeça do gigante, com a espada dele mesmo, olha para Deus, como Deus mede a gente, irmãos, para Deus, é melhor lidar com o ímpio, do que com o crente desviado, com o crente teimoso, não, Deus vai fazer coisas, na nossa nação, irmãos, e a espada, não vai ficar só na mão, de dois, três não, amém, aleluia, e eu vim aqui, nesses dias, como um ferreiro, eu não vim aqui, dar uma espada para você, eu vim aqui, afiar o que você carrega, eu não vim aqui, dar um modelo para você, eu vim aqui, afiar o que você já tem, amém, nós não precisamos, de alguém, que nos dê mais nada, nós precisamos, de alguém, que afie, o que nós já carregamos, de alguém, que seja o esmirilho, de afiar, o que nós já temos, eu não quero, que você saia, do lugar que Deus te deu, eu não quero, que você perca, a unção que Deus te deu, que não saia, da estratégia que Deus te deu, ela pode ser simples, ela pode ser pequena, ela pode ser miúda, mas foi Deus, quem te deu, e é para o lugar, que Deus te deu, e vai funcionar, porque foi Deus, que te deu, e você vê, a espada, na mão dos outros, funcionando, você pensa, eu, eu quero uma espada, dessa, Deus, e não, deixa que eu vou, enviar um ferreiro, para amolar, que você já tem, aleluia, olha aqui para mim, não deixa ninguém, trocar a tua espada, não deixa ninguém, tirar essa espada, e te dar uma, e aí, é o que muita gente, tem feito, tem entregado a sua espada, e tem, recebido uma espada, denominacional, tem gente, que bate lá em Itajaí, pastor, pastor, o que é que eu faço, para caminhar com vocês, o que é que eu tenho que fazer, olha, eu estou disposto, eu boto o nome do meu van, na minha igreja, eu rasgo o meu estatuto, eu faço o outro, o que é que vocês fazem, me dá as suas apostilhas, me dá o seu material, nós queremos andar como vocês, eu digo, não, esse não é o propósito, eu só sou o esmirilho, eu quero afiar o que você carrega, meu filho, o que você carrega, foi Deus que te deu, honre o que você tem, honre o que você recebeu do Senhor, você não precisa de uma espada nova, você precisa de alguém, que esteja se desgastando, pela sua espada, abriu, 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 eu sinto que abriu, a palavra vai entrar em você, com mais força agora, espera aí, nós somos ferreiros, quando Deus colocar o coração, de alguém na sua mão, não troque a espada dele, não troque a espada, honre o que ele carrega, nós vamos tirar das pessoas, da sua identidade, porque nós temos, uma identidade denominacional, as denominações, tem se tornado ópio, do evangelho, eu honro o que você carrega, eu não quero que você, perca a sua espada, o que você tem, Davi, quando foi derrubar o gigante, Saúl quis enfiar nele, a sua couraça, ele disse, não, eu vou, eu vou, eu vou lutar com o que eu sei, eu sei lutar com pedra, e com funda, essa é a minha ferramenta, eu já matei leão e urso, assim, deixa eu usar o que eu sei, não, não, isso não serve mais, nós vamos te dar uma espada nova, ministério, não, irmãos, por isso que, o nosso trabalho com o ministério, é não deixar virar uma denominação, para que todo mundo anule o que carrega, e venha colocar expectativa na gente, não, irmão, eu sou só um esmerilho, que estou me gastando, e me deixando gastar, por causa de vós, eu sou só um esmerilho, que vim aqui honrar o que você tem, agora você precisa honrar o que você tem, o problema é que você não está honrando o que você tem, e está trocando o que você tem, por alguma coisa mais brilhosa, mais aparente, você precisa honrar o que Deus te deu, essas cinco pedrinhas aí, você não sabe o que é capaz esse negócio, você não sabe o que é capaz, quando algumas culturas religiosas, começaram a chegar na nossa nação, eles me procuraram lá em Itajaí, Luiz, por que você não faz isso, está todo mundo fazendo, as igrejas da cidade estão entrando, e eu digo, não, eu sou assim, Deus me chamou assim, o meu nome é esse, é Luiz Hermínio, eu me vivo assim, eu tenho que me mover no que Deus me chamou, não, mas tem algo chegando aí, agora sim, agora, nós vamos romper, nós vamos crescer no ministério, porque tudo que nós aprendemos estava errado, joga tudo no lixo, não, tem uma espadinha, é minha, ela pode ser pequenininha, mas é minha, foi Deus que me deu, e eu vou honrar o que Deus me deu, o problema é que Deus não pode honrar você, quando você não honra o que carrega, pastor, mas eu tenho medo de ficar soberbo, fica tranquilo, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, é você saber o que você tem, e saber que não é para você, é você saber o que carrega, e saber que não é para você, é para o corpo de Cristo, é saber que Deus te deu algo para o corpo, é saber que o que Deus te deu, o corpo vai desfrutar disso, amém, as coisas reveladas são para nós, e para nossos filhos, para quê? Para sempre, se Deus me revelou, eu não posso abandonar, eu não posso trocar, porque alguém chegou com uma coisa melhor, não, eu tenho que honrar no que eu fui chamado para fazer, o meu chamado é esse, eu vou fazer isso, tem gente atravessando a fronteira, para amolar sua espada, no outro lugar, tem gente atravessando a fronteira, para amolar sua espada no mundo, irmãos, eu sou um administrador, Deus me chamou com um dom de presidir, eu acho muito legal, quando você estuda um coach, quando você estuda administração de empresas, mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode aprender com a terra, a cuidar das coisas do céu, as coisas do céu é o Senhor que vai te ensinar, aleluia, aleluia, alguém cutuca, alguém que está do céu, diz, você é um administrador, 1 Coríntios 4, capítulo 2, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros, Paulo diz, nós somos dispenseiros, o que é que é um dispenseiro? A palavra dispenseiro, vem da palavra, oioconomia, que é a mesma palavra, para economia, dispenseiro, é um administrador, dos mistérios, é uma gerência da propriedade do outro, quando Deus diz, você é um dispenseiro, Ele diz, eu vou te chamar para administrar as coisas celestiais, os mistérios que estavam ocultos, que nem a Anjos foi revelado, eu estou revelando agora a minha igreja, e por isso eu estou levantando dispenseiros, mas tem gente que só quer pegar os mistérios e pregar, Ele não administra os mistérios para o tempo certo, para o lugar certo, para o dia certo, aleluia, tem lugares que você vai chegar, e Deus vai dizer, não é aí, mas Senhor, eu preparei para que não é, você é um dispenseiro, você é um administrador dos mistérios, você vai gerenciar as coisas do céu, dispenseiro é aquele cara, oioconomia, ou seja, alguém que está administrando, o que Deus deu para ele administrar, aleluia, e aí não, você pega tudo isso, os mistérios do céu, porque você não, não ganha dinheiro com isso, porque você não vê fruto nisso, porque parece que a igreja não cresce, e aí você pega tudo, engaveta tudo, e vai atrás de alguém, que está aparecendo na mídia, e você começa a transformar o seu ministério, fora da sua identidade, Deus não pode te honrar, não pode te abençoar, se você estiver fora da sua identidade, aleluia, então o nosso trabalho de pastor, de ministro, não é trocar a espada da mão de ninguém, é ir lá amolar o que o cara já carrega, aleluia, se você é um pipoqueiro, um vendedor de pipoca, fica tranquilo, nós os dispenseiros, vamos tornar você o maior pipoqueiro do Brasil, você vai ter a maior empresa de pipoca do Brasil, mas não mude o que Deus te chamou para fazer, sabe porquê que nós mudamos, porque nós temos a ditadura do resultado, se não está dando resultado, tem que mexer, e aí a gente não aprendeu a separar as coisas planejadas, e as coisas permitidas por Deus, alô, planejado é uma coisa, permitido é outra, quem Deus planejou, Isaac ou Ismael, agora Deus deixou de abençoar Ismael, porque Deus também abençoa o que Ele não planeja, então bênção não é a feridor de medida, eu não posso achar, oh Deus está me abençoando, e por isso eu estou no propósito, não, o fato de Deus estar te abençoando, não significa que você está no propósito, porque bênção, ela é a feridor de misericórdia, não de propósito, Deus te abençoa pela misericórdia, não pega o propósito, porque se você anda no propósito, Deus não precisa te abençoar, não, não, Deus vai te usar, para abençoar os outros, e você vai andar na bênção, amém, e aí nós estamos correndo para a igreja, fazendo campanha, para receber bênção, que já são nossas por herança, mas a gente não entendeu o que é nosso, e aí a gente vai buscar na igreja, o que já é nosso, e passamos a vida inteira, num ciclo vicioso de resultados, e não celebramos a herança, e aí quando aparece alguém com a herança, a gente diz, mas ele não fez nada para receber isso, está errado, herança não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é, você é filho, e se és filho, és herdeiro, aleluia, herdeiro, quem herda, não trabalhou por aquilo, mas nós temos a ditadura do resultado, então eu acho que eu só mereço aquilo que eu trabalhei por aquilo, e aí a gente acaba honrando também as pessoas, só quando elas merecem, e se você honra só quem merece, mas a Bíblia diz que a gente tem que dar honra, quem tem honra? você tem que dar honra a, quem é que pode dar honra? quem tem honra, eu não honro uma pessoa pelo aquilo que ela é, eu honro por aquilo que eu sou, quando o Senhor abençoava alguém, ele dizia, eu abençoo por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu faço por mim mesmo, e nós vamos abençoando só quem merece, vamos usando na igreja só quem merece, fez errado, corta e põe outro, e a gente vai colocando prótese no propósito, e a palavra prótese vem de propósito, e aí a pessoa não funciona, a gente vai e coloca uma prótese no lugar, e a prótese funciona, mas ela não tem a vida da cabeça, não tem a vontade de Deus fluindo nos seus, na corrente sanguínea, não tem a vontade de Jesus fluindo na corrente sanguínea, e aí tem um monte de gente na igreja funcionando, mas não está fluindo na vontade de Deus, por quê? Porque são próteses, cadê os ferreiros do Ceará? Cadê os ferreiros do Ceará que vão amolar as espadas? As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos? Até quando? Para sempre! Uma revelação que você recebe, teus filhos vão colher dela, teus netos vão colher, tua geração, teve rei na Bíblia que foi abençoado, porque nasceu na linhagem de Davi, só por isso, por mais nada, porque o homem da revelação, teve uma revelação do que Deus queria, quando todo mundo matava a boi, Davi dizia, sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde, as pessoas entravam no tabernáculo e acendiam o incenso, Davi dizia, suba as minhas orações como um incenso suave, as tuas nareiras, entenda isso querido, porque um homem desabilitou uma forma e trouxe o céu para a terra, Salomão fez o templo, fez tudo bonitinho, a glória não veio, até que ele disse, pai, lembra-te, senhor lembra-te, da palavra que deste a Davi, o teu servo, na hora a glória chegou, dezenas de anos depois, Senaqueribe invade Judá, invade Jerusalém, Ezequiel pega a carta, joga diante do altar e diz assim, senhor, está esse homem aí, querendo destruir tudo, olha o que está dizendo na carta, o senhor disse assim, por amor a Davi, o meu servo, Davi já estava enterrado, morto e podre, na terra, aleluia, um homem, que tem uma revelação, a revelação, ela perpetua na eternidade, se você tiver uma revelação agora, e honrar ela, e caminhar dentro dela, seus filhos vão colher do fruto, o problema é que a gente vai mudando de acordo com a igreja, com a necessidade da igreja, então a igreja precisa do que? Precisa levantar recurso, então traga alguém que pregue a sua prosperidade, a igreja agora precisa fazer isso, então traga alguém que isso, traga alguém, e você não entendeu, que a batuta do maestro está na tua mão, que você não tem que, se você é um maestro, o maestro ele trabalha de costa para o povo, ele dá tom as coisas, quando termina, então ele recebe, porque se o maestro está de frente para o povo, fazendo o que o povo quer, a sua equipe está desconcentrada, está fora da sintonia do céu, daquilo que Deus deu para você, recebe no seu espírito essa palavra, cadê os ferreiros do Ceará, cadê as ferreiras do Ceará, e sabe como é que se afia uma espada? fogo, martelo, e água, fogo, martelo, e água, sabe como é que um ferreiro afina uma espada, só como é que ele sabe que ela está afiada? tom, 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 pegou o ouvido, ferreiro bom, ferreiro bom, ele está com o ouvido aberto, irmão, ferreiro bom, ele está com o ouvido aberto, se os seus ouvidos estiverem abertos para o céu, fica tranquilo, você não vai deixar uma espada cega nessa nação, por onde você passar, você vai dar o tom e a sintonia para cada um, na sua capacidade, na sua necessidade, no seu ambiente, e você não vai tornar todo mundo igual a você, aleluia, por isso abre os seus ouvidos para o céu, e deixa o Senhor trazer a sintonia, que as espadas que estão ao seu redor precisam, irmãos, não troca a espada de ninguém, aleluia, as coisas reveladas são para nós e para nossos, até quando? para que? para que cumpramos, todas as palavras desta lei, tem algo que nós precisamos cumprir, leia Mateus capítulo 1, 2, 3, 4, e diz, e Jesus nasceu em Belém, para que se cumprisse o que fora dito, e depois desceu ao Egito, para que se cumprisse o que fora dito, então voltou a Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, o meu Jesus andava exatamente sobre a palavra de Deus, ele nasceu para cumprir o que fora dito, por isso ele disse, eu não posso fazer o que vocês estão pedindo, eu vim para fazer a vontade do meu pai, e o trabalho da igreja é fazer a vontade do pai, e não a vontade das pessoas, as pessoas nós abençoamos, nós respeitamos, nós engendramos, nós conduzimos, mas quem dita o som da espada, quem dita a sintonia da espada é o céu, não é a terra, por isso, não atravesse a fronteira para amular a espada, a filístia tem bastante ferreiro, vai te dar estratégias, vai te dar fórmulas, e formas que você vai tentar engendrar na igreja, não funciona, e se funcionar vai ser por uns tempos, depois acaba diluindo tudo, por quê? porque você está fora da sintonia, e como é que você quer que Deus te honre, se você não está honrando o que foi colocado em você, uma revelação, a minha revelação, diz o Senhor, eu dei para você, eu coloquei em você, uma revelação, e você tem que honrar ela, e essa revelação tem a ver com a sua cidade, tem a ver com o seu lugar, tem a ver com as coisas que Deus deu para você, agora se a gente não entende o tempo, a gente vai criando modo, a falta de revelação é terrível irmão, porque a gente tem que suprir a expectativa de pessoas, as pessoas querem que a gente cante o que elas querem ouvir, que a gente faça, e as pessoas perguntam para a gente, pastor qual é o dia de cura aqui na igreja, é hoje meu amigo, tá mas vocês não tem um culto de cura, tem agora, mas qual é o dia que eu posso trazer, eu tenho um pessoal aqui, que eles precisam ouvir pastor, assim uma palavra de milagre, qual é o dia que tem culto de milagre, é hoje, por favor irmãos, respeite o que Deus colocou em você, nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias de Abraão, nos dias de Davi, eles não serviam os seus dias, os dias que serviam eles, porque eles tinham uma revelação, eles tinham o Rema, eles tinham o Rema, e o Rema, era que governava a mente daquela geração, e quando a palavra Rema chega irmãos, tudo que é Logos, tudo que está no Cronos, tudo que está, é no tempo, ela começa a ser transportada, para o estado do ser, e aí a gente começa a entender, porque que a gente, demorou tanto para chegar em alguns lugares, por quê? Porque a gente não honrou o que carregava, comece a honrar irmão, o que você carrega, Jesus diz, e aí vem Satanás, e ele nada tem em mim, nada, 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 ele não tem nada em mim, aleluia, cadê os ferreiros dessa geração, meu Deus, por favor, se manifeste, vá para o lugar secreto, e entenda, a recompensa do lugar secreto, não será coisas nem dons, a recompensa é uma pessoa, e a pessoa de Jesus, sendo revelada em nós, Cristo em nós, e a esperança, dessa geração, e a esperança da glória, Cristo em nós, e a esperança, amém, Jesus, é a nossa porção, desses dias irmãos, Jesus sempre foi a porção da igreja, a igreja quer as coisas de Deus, mas ela não consegue se mover, naquilo que Deus chamou ela para ser, amém irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar, o Júnior fala uma coisa lá, nas nossas reuniões, muito interessante, nós precisamos acessar, o que já está disponível a nós, como diz em Joel, capítulo 2, versículo 15, nós precisamos convocar, uma assembleia solene, nós precisamos entrar, deixar que o céu entre na terra, uma igreja que volte, de joelho no chão, e de boca no pó, para quê? para entender o propósito de Deus, Deus já nos escolheu, você acredita? que Deus escolheu? então por que você não diz amém? Deus já nos escolheu, Deus já nos escolheu, agora, ou eu, vou entrar nisso ou não, eu vou fazer parte disso ou não, não se trata mais Deus, me chama para o teu ministério, me chama para a tua obra, Ele já chamou, Ele já escolheu, não se trata mais, se trata de, eu vou ficar de fora ou não, o que eu estou ouvindo dEle, eu vou deixar minha alma interferir ou não, eu vou entrar no que Deus me chamou ou não, eu preciso descobrir os segredos, assim como a filistia descobriu, os segredos dos ferros, eles disseram antes, não adianta, não adianta a gente, levantar pessoas para o ministério, se não tiver ferreiro, então eles começaram a trazer ferreiros, para toda a filistia, porque do que adianta ter aço, do que adianta ter ferro, ter bronze, ter prata, ter ouro, se não tem alguém para dar forma nisso, se alguém, que não tem ninguém para dar forma, se não tem ninguém para, afinar isso, e a igreja nunca teve tão bem financeiramente, irmãos, a igreja tem dinheiro guardado no banco, a gente tem recursos, aleluia, nós temos condições, a igreja hoje, a mídia tem estado na mão da igreja, irmãos, o Youtube hoje, paga para nós lá no Mevan, pelo acesso, pelo excesso de vídeos, de números de vídeos assistidos todos os dias, o Youtube chega a pagar todo mês em dólar para a gente, então nós temos tudo na mão, a mídia está na nossa mão, os recursos estão na nossa mão, as pessoas que dirigem nossas cidades, têm descoberto que os pastores, ainda tem homens, que estão dando destino a outros homens, eles têm procurado a gente, os candidatos a prefeito da minha cidade, todos os três tomaram café na minha casa, foram lá, um Zé Mané que nem eu, que ia para a escola só comer merenda, foram lá, achar o que eu acho, pedir oração, e claro, pedir voto, mas foram lá, recebido na minha casa, pessoas grandes do Brasil, têm ligado para a gente, para pedir conselho, o que você acha que é isso? Não, eu vou pegar tudo isso, jogar no lixo, não, eu sou humilde, não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, mas eu vou entrar, Deus quer que eu entre, eu vou entrar onde Ele quiser, eu vou tomar os espaços vazios, dessa nação, onde tiver um espaço vazio, nós vamos invadir, e vamos tomar, em nome de Jesus, não tenha medo de entrar, só não roube a glória de Deus, só não toque nos louvores de Deus, não tenha medo de entrar, nós temos que ser uma benção irmão, ou no calabouço, ou no palácio, nós temos que ser benção, amém irmãos, os filisteus tinham descoberto, o segredo, do ferro, do bronze, como derretê-los, como dar forma às ferramentas, como, através de um martelo, dar destino para isso, se nós precisamos atravessar, sair do nosso território de reino, para afiar a nossa espada, quando nós entramos em outro território, é para influenciar, não é para ser influenciado irmãos, aleluia, quando Deus te leva para alguns lugares, não é, não é, é para influenciar esse povo, a revelação não pode ser substituída pelo método, as revelações não podem ser substituídas, cadê os homens que afiam ferramentas aqui no Ceará, cadê os homens que vão afiar as inchadas, você viu que tem gente que tinha inchada, outros tinham foice, outros tinham a arrelha da eira, outros tinham o machado, espada tinha pouca, precisamos de mais espada aqui, mas não deixa ninguém substituir a tua espada, espada que você deu, ela precisa só de corte, amém, a revelação não pode substituir, ser substituída pelos métodos, e também nós não podemos comprar a revelação, porque alguém descobriu alguma coisa, olha aqui para mim, quando alguém descobre alguma coisa, se Deus me dá alguma coisa, por isso que eu ponho tudo na internet, eu boto os esboços da mensagem, ó, pega aí, pastor, vou pregar, prega mesmo, eu também prego o seu, pastor, tem esse dia alguém me falou, pastor, nós devíamos tirar um pouco de vídeo da internet, pastor, de porquê, porque assim, nós estamos botando muito vídeo, as pessoas não estão comprando mais DVD, eu digo, mas eu não sou vendedor de DVD, irmão, eu sou um pregador, sou um pregador, o DVD é um produto, eu não sou um produto, então se está diminuindo a venda do produto, vai ver que está aumentando a unção, o produto vem depois de mim, ele não pode vir antes, não é o produto que me promove, sou eu que promovo o produto, nós precisamos entender isso, nós temos medo de crescer em alguns lugares, por quê? ah, porque a gente trabalha ainda com a cabeça negociadora, comercial, irmão, está na hora, de voltar, está na hora de voltar, eia, eia, está na hora de voltar, irmão, nós precisamos de ferreiro em Israel, agora, escuta isso, a palavra ferreiro, vem da palavra charashe, que quer dizer, lapidador, talhador, hábil na destruição, cadê os homens hábios na destruição? és tu um perturbador de Israel? ferreiro é o cara, que é hábil na destruição, porque ele destrói tudo que está em excesso, para afinar o corte, tem que tirar o excesso, para afinar o corte, vou falar de novo, tem que tirar o excesso, tem muita coisa que você botou aí, na sua denominação, que não foi Deus que mandou, tira o excesso, que você vai ver cortar de novo, irmão, tira o excesso, que você vai ver cortar de novo, tira os excessos, que você colocou, isso acontece na igreja hoje, cheio de excesso, só havia duas espadas em Israel, a do rei Saul, e a do seu filho Jônatas, tinha inchada, machado, o rei eduarado, foi-se, mas espada não tinha, e eles ainda tinham que pagar, para molar, isso te faz lembrar alguma coisa? você está pagando, para alguém amolar a sua espada, a sua espada não, a sua inchada, porque nem espada é, não pague, para ninguém, amolar, o que Deus te deu, nós estamos fazendo igual, além de não ter arma para lutar, ainda tem que pagar, para alguém vir aqui, e dar um cortezinho, não irmão, olha que para mim, Deus está levantando homens nessa geração, mulheres nessa geração, que vão tirar todos os excessos, que foram colocados, no seu chamado, não adianta ter uma espada grande, sem corte, não adianta ter um ministério grande, que não corta mais, Deus vai tirar todos os excessos, amém? amém? que venha o esmerilho do Senhor, que venha o prumo do Senhor, sobre nós Ceará, que venha a glória do Senhor, sobre nós igreja, que a gente entenda, que tire o excesso, tire o excesso, nós vamos colocando o excesso, e o excesso nos dá segurança, que venha, que saia tudo, todo esse excesso, abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 1, eu já vou terminar, amém? deixa eu, eu vou ler mais dois textos, com você só, e nós vamos terminar, e o resto, eu prego no café, daqui a 15 dias, olha o que diz, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, e versículo 16, diz assim, andando Jesus, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores, Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixando as redes, o seguiram, passando dali um pouco, mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo lhe chamou, eles deixando, seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus, esses foram os quatro, primeiras pessoas, que Deus, que Jesus chamou para o ministério, Pedro e André, Tiago e João, dois de uma casa, e dois de outra, lançadores, e consertadores de rede, ele passou, tinha dois lançando a rede, passou mais na frente, tinha dois consertando a rede, então o senhor, precisa sincronizar, Jesus começou assim, chamando pessoas, que lançam, e pessoas que consertam a rede, e nós vamos precisar, no ministério nesses dias, lançadores e consertadores de rede, amém, qual é a diferença, dos lançadores, e dos consertadores de rede, porque, os que consertam a rede, o pai estava no barco, e eles estavam com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e o pai, tem que ter maturidade, que quando Jesus passa, e diz, segue-me, o pai diz, vai, vai consertar a rede, vai precisar consertar lá, em outro lugar, vai lá também, e consertadores na rede, alguns vão até o final, outros morrem, como Tiago, que morreu, por aquilo que estava consertando, então, nesses dias, o senhor está levantando, consertadores, e lançadores de rede, então, quantas almas, você ganhou nesse mês, para Jesus, o que você está fazendo, redunda em salvação, o que você está fazendo, é só bom para você, ou o céu tem ganhado com isso, você está, não, mas eu sou o lançador, então, levanta alguém para consertar, nós precisamos ter, essas pessoas no ministério, os que lançam, e os que consertam a rede, nós moramos lá em Itajaí, irmão, e eu vou falar uma coisa, lá em Itajaí, é interessante, porque, lá é um porto pesqueiro, e como um porto pesqueiro, todo dia, eu moro, eu moro entre o rio e o mar, do décimo andar do nosso prédio, dá para ver os barcos saindo, saindo e voltando, saindo e voltando, sai e volta, sai e volta, sai e volta, e aí você vê, pelo barco, você sabe, aquele barco é de camarão, você olha o outro, aquilo ali, vai pegar a cação, o outro ali, aquilo ali, é uma traineira, ele vai pegar anchova, vai pegar a tainha, e vai pegar a sardinha, porque de acordo com o modelo do barco, com o modelo da rede, você entende, da onde eu estou, eu vejo, eu digo, aquele barco lá é cação, é barco de linha, todos pescam no mesmo lugar, mas há uma diferença, do pescador e do peixeiro, o pescador é aquele cara, que está no barco, ele se envolve com a pesca, ele lida com o peixe vivo, ele luta, ele tem marca nas mãos, de linha, ele tem marca de anzol, de rede, ele é todo lenhado, porque ele é um pescador, só que quando ele chega na cidade, ele vende o peixe para o peixeiro, o peixeiro é o cara que negocia o peixe, para o peixeiro não importa muito, se o peixe chega vivo ou morto, nesses dias, nós temos que discernir irmão, talvez nós não vamos mais conseguir vender o peixe para o peixeiro, nós mesmo vamos ter que lidar com o peixe, porque quem lucra mesmo com o pescado, é o peixeiro, às vezes o pescador não lucra, ele dá a vida, ele tem a alma da pesca, mas quem ganha dinheiro é o outro, e assim tem sido na igreja, a gente vê gente ganhando, com o fruto do trabalho de alguns, eu não estou dizendo, eu estou usando só uma prática natural, para explicar uma prática espiritual, se você é peixeiro, venda o seu peixe, fica tranquilo, não vai abandonar a profissão não, eu estou dizendo que, nós precisamos voltar a ter a alma de pescador, nós precisamos ter, o coração do pescador, nós precisamos ir para o mar pescar, sentir, o perigo de perto, nós precisamos ver, ter emoções de novo, adrenalina de novo, a igreja ficou um lugar muito chato, de domingo a domingo, macho, a gente chega lá, prega, e tem gente que só reclama, acaba o culto, a gente vai comer pizza, aí volta segunda-feira, para a vida, normal, fica pensando, pô, domingo que vem vai ser melhor, e aí fica ligando para um, para o outro, porque sentiu falta dele no domingo, será que ele foi para outra igreja, meu Deus, por que não veio, será que, ah, eu acho que foi por causa daquilo que eu falei, que não gostou, vou lá, aí a gente se humilha, diz, oi irmão, rapaz, porque a gente tem medo de perder ele, a gente fica com medo de perder ele, porque, né, a gente virou peixeiro, o lucro está indo embora, o peixe está apodrecendo na nossa mão, deixa apodrecer, irmão, eu vou lá e pesco de novo, você está gastando mais tempo, você está gastando mais tempo, com pessoas que já deveriam, estar sentada em cadeiras de autoridade, você está gastando tempo, com pessoas que já deveriam estar sentadas, em cadeiras de autoridade, quando tem gente indo para o inferno, na sua rua, do seu lado, porque tem crente mimado na igreja, crente mimado, que se não vier me visitar, eu não vou mais, que segura o dízimo, um mês, só para ver se o pastor pede arrego, vá se lascar, você e seu dízimo, Deus nos chamou, para tocar uma geração, irmãos, não é para ficar para coçando cabeça, de crente mimado, crente mimado, tem que ser esmirilhado, tem que passar no esmirilho, tirar todo o excesso, sabe por que você é assim, porque está cheio de excesso, você não corta mais ninguém, você não tem mais corte, perdeu o corte, e se o machado perder o corte, tem que botar mais força, ah, hoje o meu veio profético, está aguçado, por favor, vamos nos humilhar, diante do Senhor, e vou dizer Senhor, traz ferreiro mesmo, me esmirilhe, eu preciso ser tratado, eu estou um crente muito, muito meia boca, eu estou um crente muito fraco Senhor, eu estou um crente, nem eu mesmo, sei o que eu quero da minha vida, a igreja está cheia, está bom, chega irmão disso, chega, chega dessa, desse círculo vicioso, desse mundo gospel, desse marxismo na igreja, chega disso, chega desse ateísmo, evangélico, de pessoas que acreditam mais no cristianismo, do que no Cristo, que adoram mais a sua denominação, do que a cruz, do que Cristo na cruz, que adoram mais a sua denominação, do que o seu Deus, não, está na hora de tirar os excessos, nossos a começar por nós, sabe o que Davi dizia, e eu vou falar, que a oração de Davi, não é só para quem caiu não, é para todos nós, que estamos vivendo em excesso, ele diz, crie em mim o Senhor, um coração puro, renova, o meu espírito, e torna ele inabalável, torna a dar-me alegria, da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então eu ensinarei os transgressores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, tira os excessos hoje, cadê os ferreiros? para terminar, para terminar, para terminar, ai, volta, volta, quem quer voltar? eu quero, eu quero voltar, ah, eu quero avançar, não, eu quero voltar, eu não quero avançar, não, eu quero voltar, eu quero sentir o que eu sentia, alguns crentes desanimados, tentaram me desanimar, mas eu não vou desanimar, não, eu quero voltar, sentir o que eu sentia, quando eu só tinha meia dúzia de gente, que acreditava no que eu dizia, quando eu tinha que contar as moedas, para pagar o aluguel, oh, meu Deus, quando eu tinha que dividir um cachorro quente no meio, eu quero voltar, sentir o que eu sentia, sabe o que eu sentia? fé, é pastor, mas o entendimento, eu estudei tanto, que eu perdi a fé, não irmão, o entendimento, não pode tirar você da fé, quando a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, pela fé, nós entendemos, que os mundos foram criados por ele, o entendimento tem que vir pela fé, porque o entendimento, que não vem pela fé, vem pela soberba, vem pela intelectualidade, e a intelectualidade tem tornado a gente duro de coração, a gente não é mais mole, ninguém chora, quando chora, chora assim, porque não pode estragar o DVD, chora aí irmão, baba aí, mancha a maquiagem, não é assim, não é assim, abram comigo, onde é que está Jesus, atos dos apóstolos, obrigado Senhor, aleluia, abram comigo, atos dos apóstolos, versículo, capítulo 4, recebe essa palavra irmão, recebe, a nossa expectativa para essa conferência, sabe qual era, Deus vai fazer milagres, vai fazer cura, vai ser grande, está curando mesmo, vai começar por nós, aleluia, aleluia, que a gente acha que milagre é só o que a gente consegue ver, não é cara, olha ali, está pulando ali, olha, olha o demônio aqui, quem te curou minha filha, demônio, demônio, começa a não, de onde é que você veio, vem do inferno meu filho, demônio vem do inferno, de onde é que você veio, a gente acha que milagre é só o que dá para aparecer, para mostrar, não, Deus está fazendo uma geração, uma revolução silenciosa, aí dentro de você, você não está vendo não, mas ele está derrubando aí dentro, você não está vendo nada, não está nada, não estou te entendo, eu não tinto, não estou te entendo arrepio, não estou sentindo nada, estou sentindo pesado, está pesado, quer ser, está pesado, hoje ele está com uma marreta aqui, derrubando as coisas da gente, a expectativa que nós tínhamos, que Deus vai fazer milagre sobrenatural, está fazendo, derrubando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores, trazendo de volta a sensibilidade, a essência do corpo, isso é milagre, você vai andar na rua, daí você vai ver, pessoas vão cair demoniadas do seu lado, pessoas vão ser curadas, só porque você está no ambiente, aleluia, o primeiro milagre é na vida dos ministros, aleluia, e ministro não cai na unção, ele tem que se jogar no chão, ministro tem que se jogar, eu quero voltar, atos capítulo 4, tem nada para ver aqui não, tem nada de bonito, isso é para chocar mesmo, para você dizer, cara, como é que pode, é assim né, é assim mesmo, é assim mesmo, a grandeza da simplicidade, desse jeito é, é, desse jeito, solta o rio, não segura não, você não é uma represa, você é um rio, deixa correr, tu fica firme aí macho, tu fica firme aí macho, aleluia, 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 Glória! 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 Volta, volta, volta! Glória! 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 entenda o que aconteceu porque Barnabé vendeu a sua herança quando Barnabé começou a ver o movimento da igreja sabe o que ele disse? eu preciso voltar para o ministério e sabe porque ele vendeu a sua herança? porque ele era um levita e levita não tinha herança na terra quando ele viu aquele movimento todo da igreja começando ele disse, uau, eu não posso ficar de fora disso ele disse, eu tenho que voltar então ele começou a se desfazer de tudo que tinha excesso sabe porque ele vendeu a herança? porque levita não tinha herança e ele sabia que ele estava fora do propósito ele disse, um dia lá atrás Deus falou que o levita não tinha porção na terra o Senhor é a minha porção eu não estou dizendo para você chegar em casa agora e vender tudo que você tem e vir para a igreja não é isso eu estou dizendo que você precisa entender o que Deus te deu e o que Deus não te deu porque o esmerilho vai passar nesses dias e vai tirar tudo de excesso o esmerilho vai passar e vai tirar tudo de excesso sobe aí, batera tudo que tem excesso na sua vida ele vai passar tem algumas coisas na sua vida que Deus não te deu foi você que pegou e se foi você que pegou você está trabalhando para manter se livra disso ele era um levita de Chipre e a promessa para o levita qual era? quando entrares na terra não terás herança porque eu o Senhor sou a tua herança sabe o que é que significa? que se o Senhor é a minha herança para qualquer lugar que eu vou eu vejo a riqueza de Deus para qualquer cidade que eu vou para qualquer time que eu vou jogar eu vou eu vejo a herança de Deus Deus é a minha herança naquele lugar eu vou porque aquele é o meu lugar qualquer lugar que eu vou a herança do Senhor está junto a riqueza de Deus vai junto a nuvem não me deixa nunca Ele é a minha herança o Senhor é a herança dos apóstolos dessa geração Ele precisou vender tudo porque aquilo era o excesso e Ele colocou aos pés dos apóstolos tem alguns de vocês que estão aqui hoje que vocês vão ter que dizer eu quero me livrar dos excessos pastor eu quero soltar todos os excessos pastor tudo pastor que eu peguei com a minha mão que não foi Deus que me deu mas eu sou conquistador você é herdeiro a herança ela só vai expandindo nas suas mãos eu não quero nada que o meu Senhor não tenha me dado por isso que Ele diz quando chegares numa cidade coma o que tiver na mesa não saúde ninguém pelo caminho quando entrares numa casa fique nela sabe o que Ele está dizendo? não se distraia com você mesmo você é a única pessoa que pode roubar você do propósito de Deus fique de pé comigo está aí o milagre que nós queríamos diga para o irmão que está de chegado você entendeu? você não precisa gostar da minha mensagem você precisa entender ela porque se você entender você vai desfrutar talvez eu não vou aí colocar a mão na sua cabeça e não é disso que você precisa você precisa que Deus ajeite a medida de graça que está dentro de você nesses dias nós precisamos de ministros afiados que dão um corte são cirurgiões não são clínicos gerais cirurgiões homens específicos para fazer coisas específicas em lugares específicos um cirurgião ele não pode errar o corte um clínico geral ele atende de tudo nesses dias Deus está tornando escute bem Davi era útil para Saúl até que um dia aparecia um gigante e aquele gigante tornou Davi importante para Saúl não só útil você é útil para algumas pessoas mas nesses dias Deus está enviando gigantes e esses gigantes vão torná-las importante diante dessas pessoas e por favor quando Deus te tornar importante não ande abaixo daquilo que Deus te colocou por uma falsa humildade Paulo disse assim eu sou o que sou pela graça de Deus você só é o que é por causa da graça mas ele falou uma coisa mas eu não tornei a graça algo inútil pegue o que Deus te deu e amplie pegue a unção que Deus te deu e avance pegue a glória que Deus te deu e desmonte tudo que tiver fora da glória pegue a autoridade que Deus te deu e expanda mas pastor mas eu não vou ser mandão não autoridade é uma coisa autoritarismo é outra autoridade você não precisa gritar com ninguém Jesus falava manso e as pessoas dizem olha como ele tem autoridade porque a autoridade você não vai exercer sobre as pessoas você vai exercer em favor delas a sua autoridade vai ser conhecida no mundo espiritual quando você chegar os demônios vão ter que recuar porque você chegou e eu é você a carta viva escrita e lida para de transferir o que você foi chamado para fazer para outro fazer não eu não eu não passo de uma criança não eu que te chamei aonde quer que eu te enviar tu faz o que eu mandar tu dizer tu dirás porque eu sou contigo vê hoje eu te ponho sobre os reinos para derrubar arrancar destruir e arruinar levante a sua mão e solta o leão da tribo de Judá que está aí dentro deixa a glória vir para fora deixa a glória vir glória chupa incenso dia e noite noite e dia chupa incenso dia e noite noite e dia chupa incenso dia e noite noite e dia chupa incenso dia e noite chupa incenso noite e dia chupa incenso Dia e noite, noite, dia Suba e senso, dia e noite, noite Suba e senso, dia e noite, noite, dia Suba e senso, dia e noite, noite, dia Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Ministros do Senhor Eu quero dizer Diante de Deus Diante dos demônios E diante dos anjos E diante de vocês Que eu respeito Aquilo que você carrega E o meu trabalho É ser um esmerilho Para de alguma forma Poder servir você Para afiar o que você carrega É só isso Não quero nada seu Não quero mandar em você Não quero governar sobre a sua casa E nem sobre você O meu trabalho é servi-lo O meu trabalho É tirar os excessos E você que entendeu Essa palavra Ministro do Senhor Homem e mulher de Deus Se você quiser dar um passo A frente e dizer Pastor eu quero Eu quero que esse Que tudo que tem excesso Na minha vida Que tem roubado o corte Ter roubado a minha precisão Eu tenho que voltar a ser preciso Eu tenho que voltar a ser preciso Eu tenho que voltar a ser preciso Aleluia Se tiver excesso Então eu não sou preciso O Senhor está nos tornando Preciso hoje E eu preciso irmão Voltar a ser preciso Eu preciso voltar a ser preciso No propósito Esses dias eu estava orando Pela educação Da nossa nação E disse Senhor Levanta educadores Na nossa nação O Senhor disse Filha eu levantei Só que muitos Hoje não buscam mais Ser um professor Ser um diretor de escola Por quê? Porque o salário do professor É muito baixo Eles não dão conta de viver Então por causa da necessidade As pessoas estão deixando Os seus Ministérios Os seus donos A sua capacidade E o Senhor diz Filhos se eles entendesse Que não é o dinheiro Que te move Sou eu Porque só tem poder Para te parar Aquilo que te move Se é o dinheiro Que te move Se parar o dinheiro Você para também Mas se é Deus Que te move Só Ele pode te parar A falta do dinheiro Não vai te parar Deus vai dar Da onde você Vê que não tem Muitas vezes Eu já tive que decidir Parar por falta de recursos E o Senhor dizia Não Agora que você tem Que avançar Você já pensou Você sendo diretor De uma escola Diretora de uma escola Com dois mil alunos Sendo uma mulher E um homem de Deus Cheio do Espírito Mas o salário Quem é que suporta O salário de mil e quinhentos reais Ninguém aguenta E aí mamon Tem nos tirado Do propósito Assim tem feito Com ministros Na igreja Tem feito Com os ministros Da canção Da música A falta do recurso Tem nos tirado Do propósito Nós não podemos Mais deixar De fazer as coisas Por Deus Por falta de dinheiro Irmãos Eu não deixo De ir a nenhum país Eu vou todo mês Num país Nos últimos três anos Eu fui em 32 nações A maioria delas 95 98% delas Eu comprei Minha passagem Sem saber Como eu ia pagar Depois no cartão Por que? Porque eu acredito No que Deus colocou em mim Sempre que eu chego No lugar Alguém diz Pastor eu quero te abençoar E dar o dinheiro Da passagem Por que eu estou falando isso? Porque Deus me Chamou Deus me chamou Para ganhar dinheiro O dinheiro é uma consequência Daquilo que eu estou fazendo Para o Senhor Eu sou um sacerdote Amém? Entenda isso Querido Então se o seu chamado É professor Volte para a escola Mas pastor Eu não aguento Um salário de 1500 Milagre não é você ganhar 20 mil reais por mês Milagre é você ganhar 1500 E viver como quem ganha 20 Isso é milagre Cara Então volte a fazer O que Deus chamou você Para fazer As vezes você Trocou de lugar Por causa do recurso Não troque de lugar Por causa do recurso O recurso Faz 21 anos Que Deus me chamou E eu vivo Sem salário De lugar nenhum Vivendo de oferta Hoje alguém passou ali Me deu mais uma oferta É assim que eu vivo E nunca deixei De fazer nada Para o Senhor De ir a algum lugar Porque De estar no restaurante Comendo E quando levanta Para pagar O garçom diz Pastor Alguém já pagou Sua conta Muitas e muitas vezes Dezenas Para não dizer Centenas de vezes Isso acontece De ir em um posto De gasolina Quando for pagar Um carro Está lá Abastecendo da outra bomba Diz assim Pastor já pagaram Sua gasolina Eu digo Quem? Era um irmão Que estava no outro carro Ali Estou risado Eu digo Jesus Aí eu já separo Aquele 100 da gasolina E boto no outro bolso Porque eu já sei Que aquele não é mais meu Porque eu sou um provedor Irmãos Eu não sou alguém provido Eu não sou um pedinte Eu sou um intercessor Eu sou um ferreiro Obrigado Jesus Eu queria pedir para você Dá para você chorar Hoje de manhã Feche seus olhos Põe a mão no seu coração E diga Senhor Eu preciso voltar A chorar Eu preciso voltar A fluir Deus Eu quero fluir Senhor Eu não quero estar preso Mais nada Senhor Eu estou soltando Tudo aos pés do Senhor Eu solto tudo Nessa Nessa manhã Senhor Eu solto tudo Senhor Todas as minhas expectativas Você pode aumentar O som do seu choro É esse o milagre Que nós buscamos Nesses dias Receba a glória de Deus Receba a glória de Deus Receba no seu chamado Uma unção Que seus olhos nunca viram Seus ouvidos nunca Eu vou